A polícia da Venezuela realizou um grande cerco a uma casa onde estava escondido o piloto rebelde Oscar Pérez. Ele era perseguido pelo governo do presidente Nicolás Maduro desde 2017, quando atacou prédios governamentais usando um helicóptero. Em um vídeo postado nas redes sociais, Pérez admite ter sido ferido e estar encurralado no esconderijo. Segundo informações iniciais das autoridades da Venezuela, o cerco deixou várias vítimas entre os rebeldes e cinco foram capturados. Pelo menos dois policiais teriam morrido na ação.